Olá pessoal, beleza? Vou ensinar a entrar em modo técnico da RISO, uma com um color 7050 aí, tá? É o seguinte, ó, vai segurar o asterisco, o 8, jogo da vida ao mesmo tempo, ó. Vai pedir uma senha, a senha é 3, 2, 1, 4, dá um ok. A máquina entrou o diagnóstico aqui, tá? A máquina tá com erro porque tá sem a estampa, tá desmontada. Beleza? Mas tá aí, ó. Test mode, sistema, engine, na RISO Concordor 750. Valeu.